O DJ Mavic vai te passar visão DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A cereca da Julieta tá possuída Tô doida pra sinta na pica 2 mil porcenta Julieta por cima da pica Sinta e não para mais A cereca da Julieta tá possuída Tô doida pra sinta na pica Se você tá com Julieta por cima da pica Sinta e não para mais Se você tá com Julieta por cima da pica Ó, a tropa tá te olhando Ô mulher não se acanha Vai, desce e se arreganha Vai, desce e se arreganha E quem se arreganha Assume pra sua família Que você virou piranha Vai, desce e se arreganha E quem se arreganha Assume pra sua família Que você virou piranha A cereca da Julieta tá possuída Tô doida pra sinta na pica Se você tá com Julieta por cima da pica Se você tá com Julieta por cima da pica Ó, a tropa tá te olhando Ô mulher não se acanha Vai, desce e se arreganha E quem se arreganha Vai, desce e se arreganha E quem se arreganha Assume pra sua família Que você virou piranha Vai, desce e se arreganha E quem se arreganha Assume pra sua família Que você virou piranha O DJ Mavic Vai, 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 vai te passar visão DJ, DJ, DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão 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 Obrigado.